Então você já criou sua página no Facebook, já tá com seu canal pronto, já fez o seu público, já sabe com quem você vai falar, pra quem você vai divulgar. E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou criar? O que eu vou criar de postagem pra essas pessoas, né? Fica a dúvida aí, muita gente abre a sua página no Facebook e fica assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou criar aqui? Então hoje eu vou falar sobre isso, que tipo de postagem você pode colocar no seu Facebook, que tipo de vídeo você pode criar pro seu YouTube, ou até pra sua página no Instagram, né? Então vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre conteúdos. Conteúdos para rede social de marketing multinível. Você tem uma página pro seu negócio de marketing multinível na internet? Você vai querer assistir esse vídeo hoje. O Facebook, vamos raciocinar um pouco agora, o Facebook é uma rede social, o Instagram é uma rede social, o Twitter é uma rede social, se você trabalha com esses canais, você sabe disso. Quando você tá numa rede social, você não quer, por exemplo, comprar um produto, você não quer ver uma promoção. Às vezes, claro, quando você vê, você fala, poxa, legal, vou aproveitar isso aqui que eu tava querendo comprar mesmo. Mas não é sempre assim. As pessoas estão lá pra interagir com outras pessoas. Elas querem falar com os amigos, curtir a postagem da namorada, interagir com os colegas da faculdade, ver fotos da família, enfim. Elas querem interagir com pessoas. Então, você precisa, assim, se relacionar com esse público. Você não pode sair só fazendo, olha só, oportunidade perdida, minha oportunidade, meu negócio, não sei o que. Não. Lógico, você tem que fazer esse tipo de postagem. Mas não o tempo todo. Então, além das postagens promocionais... Promocionais... Que você vai fazer com menos frequência Que os outros tipos de postagem. Vamos no Facebook, por exemplo. Que tipo de postagem você pode fazer? Postagens motivacionais. Postagens que você vai, tipo, vou colocar uma frase bacana lá, assim, Ah, uma frase que inspira, uma frase de sabedoria de alguma pessoa famosa. Esse tipo de postagem é bacana, serve pra conectar com sua audiência. E assim, você não precisa ser nenhum gênio do design Pra criar esse tipo de postagem, um banner. Tem uma ferramenta chamada Canva Que eu vou até deixar o link na descrição Que você faz isso rapidinho, assim, sem... Não precisa instalar nada, não precisa ter conhecimento em nada. Tem modelo pronto lá. Você só entra, cria sua conta, monta o banner, acabou. Não é algo que vai revolucionar o seu negócio Mas é algo que vai te ajudar a se conectar com a sua audiência. Outro tipo de postagem bacana Que você pode fazer no seu canal do YouTube E no seu Instagram, Facebook São dicas. Que nem eu tô fazendo aqui agora com vocês Dando uma dica sobre isso Você pode fazer na sua página Você pode fazer no seu canal Você pode fazer no seu Instagram, no seu Twitter Não só dicas Aulas, táticas, estratégias Sacadas Entendeu? Isso a gente chama de conteúdo de valor Isso gera muito engajamento Ou seja, mais pessoas interagindo com você Quanto mais interação você tem nas redes sociais Mais pessoas vêm à sua página Mais pessoas vêm à sua marca Mais pessoas vão para a sua página de recrutamento Para o seu recrutador online Para a sua página de captura E mais pessoas vão querer se cadastrar na sua lista Mais prospectos para você E dar depois para você entrar em contato Para você converter o seu negócio Mas lógico Tudo isso aqui Você tem que fazer relacionado com o público Que você definiu Que nem eu falei no vídeo anterior Relacionado com o público E também com MN Certo? Você vai dar dicas sobre multinível Você vai dar dicas sobre como trabalhar Com multinível pela internet Você vai dar dicas sobre como cadastrar pessoas No multinível Dicas, aulas, táticas Tudo sobre multinível Postagens motivacionais Frases de empreendedorismo Frases que inspiram as pessoas A correr atrás dos próprios sonhos Frases que inspiram as pessoas A botarem a mão na massa A trabalhar Enfim Não adianta nada você ter conteúdo bacana Se ele não estiver relacionado ao seu negócio Como é que você vai vender multinível Se você está fazendo postagens sobre Não sei Gastronomia Culinária Entendeu? Então tenha isso em mente Define o seu público Você sabe com quem você está falando Sempre a ver com multinível Todas as postagens que você fizer E lógico Isso aqui foi só um empanhado básico Rápido De dicas Sobre o multinível Você pode fazer Qualquer tipo de postagem Entendeu? Assim tem vários tipos Conforme você vai navegando Pelas redes sociais Você vai ver isso Aqui eu dei umas dicas rápidas Do que você pode fazer E agora é Você botar a mão na massa Tá certo? Então eu te vejo no próximo vídeo E até mais